Oi gente, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal, hoje é um vídeo bem especial, vocês já estão vendo aqui que eu estou num cenário novo e eu tinha que vir mostrar aqui pra vocês, chegou muitas novidades aqui em casa e eu falei que eu ia manter vocês atualizada de tudo, né? Não é todo mundo que gosta, quer dizer, na verdade todo mundo gostou dos vídeos aqui mostrando as coisas aqui em casa e já vou pedir pra você que não é inscrito no canal, já se inscreve no canal, gente, já são mais de 24 mil e eu não estou entendendo nada porque está muito rápido, eu acabei de comemorar os 20 e já somos 24 e já estamos indo pra 25 então eu tenho muito a agradecer a vocês, gente, muito obrigada, nossa, vocês fazem parte de tudo que está acontecendo na minha vida, com certeza então eu devo a vocês também, então muito obrigada por estarem aqui comigo, deixa o like que isso me ajuda muito e é isso, comenta aqui embaixo, gente, vocês sabem, sempre vão dando dicas aí embaixo de qualquer coisa aí porque eu adoro as dicas de vocês já vim falar pra vocês também que meninas, mulheres, mães, independente da situação que vocês estejam hoje eu também já estive numa situação bem complicada, né? Muito complicada, na verdade muitas vezes eu, às vezes quando eu tenho tempo, porque eu não tenho muito tempo mas quando eu paro um pouquinho eu consigo lembrar de todos os momentos difíceis que eu passei antes convido vocês também, se quiserem ver, praticamente tem minha história completa aqui no YouTube, no meu canal tem tudo, todas as coisas que aconteceram, eu gravei tudo, que até antes era vlog de casa, assim, da minha rotina com Ana, com tudo, tem eu grávida então, assim, eu comecei, quando eu comecei mesmo a gravar, foi na pior fase que eu me encontrava, né? que era, nossa, não gosto nem de lembrar, mas que serviu muito pro meu crescimento muito mesmo, serviu, então, assim, foi necessário passar então, se vocês estão passando por uma fase parecida com a minha eu só digo pra vocês dobre mais seu joelho agradeça mais a Deus e saiba que essa fase é necessária é muito necessária então, assim, eu só tenho a dizer a vocês que é só uma fase e as fases as fases passam e sua vitória vai chegar, assim, como chegou pra mim é só o começo eu tenho certeza que isso aqui, tudo que tá acontecendo é só o começo e tem muito mais que Deus tem preparado pra mim então, todo dia eu não sei o que é dormir e acordar sem antes agradecer a Deus por tudo agradecer pelos momentos bons e pelos momentos ruins também, né? que nos ajuda tudo tem um propósito na nossa vida então, gente, vamos agradecer mais e eu tenho muito motivo pra agradecer primeiramente a Deus e agradecer a vocês aí que estão comigo que nossa família só cresce cada dia mais então, hoje é com imenso prazer com imensa felicidade que eu venho mostrar pra vocês então, sim, eu fico muito feliz que vocês se inspiram em mim e eu venho mostrar essas coisas justamente pra que vocês continuem se inspirando pra que vocês saibam que a gente tem os momentos da vida da gente tem os momentos difíceis mas Deus nos honra ore no silêncio ore no silêncio do teu quarto fale com Deus dobre teu joelho que Deus vai te honrar quanto a isso não tenha dúvida nenhuma, gente eu quando fiquei grávida e tal Diana eu falei, gente, sério eu não gosto nem de lembrar porque foi muito difícil eu passei com muita humilhação em São Paulo tinha tantos momentos que hoje eu me lembro e tipo mas graças a Deus hoje eu tenho muita gratidão até por esses momentos então, eu fui uma pessoa que já cheguei a passar fome enquanto eu tava grávida lá em São Paulo a gente não tinha praticamente nenhum moral não tinha nada sabem o que é nada aquela pessoa que comia porque as pessoas davam minha mãe ajudava meu pai meu pai mandava 100 reais a gente ia lá comprava umas coisinhas pra casa mas era basicamente só isso que a gente tinha e assim pra mim foi sempre uma fase porque eu sempre fui uma pessoa de trabalhar muito eu nunca consegui ficar só parada eu sempre sou aquela pessoa tipo louca assim, sabe? tipo, sempre procuro uma coisa pra fazer é um negócio pra vender eu já vendi de tudo na vida desde meus 11 anos que eu vendo na louca assim sempre tive Deus sempre me deu sorte e me deu o dom de vender, né? o dom de sabe? mas eu nunca em São Paulo então assim tudo começou em São Paulo aí hoje eu penso assim foi necessário tudo que eu passei porque aí eu fui pra São Paulo depois voltei a vender roupa, né? e foi essa nova essa nova etapa que eu comecei a vender roupa começou tudo em São Paulo depois das dificuldades e aí eu recebi o salário maternidade de ano e eu lembro como hoje eu falo tanto isso pra vocês, né? mas eu tenho que falar e aí eu peguei o quê? peguei 600 reais do salário maternidade da minha filha morando em São Paulo a gente não tinha praticamente nada a gente só tinha um móvel alguém que dava ou a gente comprava aqueles móveis usados assim, uma geladeira a geladeira mesmo minha mãe me deu na verdade quase tudo lá em casa que a gente tinha era a minha mãe que me dava ou alguém então assim minhas roupas pra vocês terem noção minhas roupas que eu tinha era tudo que me davam as pessoas lá roupa de grávida assim e eu não tenho vergonha de dizer não minha filha também minha filha quando eu fiquei grávida eu não pude comprar nada pra ela porque eu não tinha e minha mãe foi quem deu tudo tudo de Ana minha mãe minha tia dava uma coisa minha mãe dava outra a gente com um pouquinho também comprava outra coisinha mas se dependesse só de mim da situação que eu tava Ana teria vindo ao mundo só com o que o pessoal tinha dado aquelas roupinhas usadas, né? mas Deus sempre foi muito bom então foi necessário toda essa fase e hoje Deus me honra muito muito eu tô numa fase assim que vocês já estão vendo, né? vocês conseguem ver como eu tô mas gente pra isso tudo Deus ele me ajuda muito mas eu acordo cedo eu ralo o dia inteiro eu faço tudo que for necessário se eu precisar trabalhar até 10 horas da noite eu trabalho as pessoas que moram aqui comigo sabem que tipo se eu precisar trabalhar eu não tenho preguiça eu faço mesmo eu às vezes me deixo até esqueço de mim vou lá corro atrás batalho faço tudo que é necessário me canso sozinha na loja mas eu corro atrás eu faço acontecer e Deus vai me honrando e vai abençoando e eu vou lutando e também uma forma de mostrar a Deus que eu sou grata por tudo que ele me deu e que tipo eu vou fazer merecer essa oportunidade que Deus tá me dando e sempre peço que Deus nunca me tire me tire não na verdade que Deus sempre me ajude a nunca perder a minha humildade a minha essência então assim tudo isso aqui me ajudou muito e tipo eu tô muito feliz com as coisas que tá acontecendo não vou mentir né gente ó gente vocês estão até noção de como tá aqui em casa olha só é casa de quem? é casa de Bolsonaro? não mas eu comecei que é palhaçada mas olha isso que é casa de quem meu senhor? é minha casa como assim? gente juro que eu sempre sonhei mas eu nunca imaginei que eu ia conseguir tipo eu, Mariana óbvio é Deus isso aqui tudo foi Deus que me deu mas tipo eu nunca imaginei assim que eu ia trabalhar e as coisas iam acontecer e eu ia fazer tudo isso aqui eu ia construir com meu dinheirinho trabalhando suando e tudo fruto do meu trabalho do meu esforço eu já falei tanto né gente? eu só vim mostrar minha sala e minha cozinha pra vocês nas novidades mas vocês sabem que eu falo e quando dá vontade de falar eu falo porque antes era mais pra pra mostrar minha rotina lá da loja de tudo mas hoje eu percebo a quantidade de pessoas que eu consigo inspirar e gente sério são tantas pessoas me mandam mensagem Mário você me inspira muito as coisas que você fala você me ajuda tanto que você não tem noção e não é uma duas três quatro dez pessoas gente são várias e várias e várias pessoas e aí eu consigo ver hoje o real motivo de de tá aqui do meu canal do crescimento de tudo que tá acontecendo tudo isso aqui não é só pra mim Deus usa Deus tá usando minha vida pra pra mostrar pra tantas outras pessoas do que ele é capaz de fazer então gente sério eu fico muito honrada de poder tá aqui e mostrar isso pra vocês de poder inspirar vocês então acredite nos seus sonhos gente eu sempre fui uma pessoa que se eu cair hoje mas eu vou me levantar eu sempre fui uma pessoa que eu nunca fui aquela pessoa derrotada que acontece alguma coisa e eu já me desmotivo e pronto eu me entrego nunca fui eu já caí várias vezes e sempre eu me levantei sempre com a ajuda de Deus claro porque sem Deus nada acontece então eu vou parar de falar mas eu acho que é tão importante essas coisas que eu falo eu sei que tem um propósito eu sei que Deus muitas vezes me usa pra falar com você porque foi assim eu tava praticamente no poço no fundo do poço e Deus usou uma pessoa pela internet pra vocês terem noção eu tava na minha casa só Deus sabe quando tava destruída coração a loja não tava indo e tipo eu vendo tudo se desmoronar e Deus usou uma pessoa pela internet me lembro como hoje e tocou uma música e ela tava fazendo uma meio que uma pregação uma palavra e ela falando assim como se estivesse falando comigo e quando ela tocou a música pronto depois desse dia a minha vida mudou então eu espero sim vou falar sim de Deus quem ficar aqui no meu canal já sabe que o principal foco aqui é Deus é mostrar pra vocês tudo que Deus pode fazer por vocês que Deus faz na nossa vida então assim com muita muita felicidade muita gratidão no meu coração a Deus a vocês a minha família minha mãe mesmo me ajuda demais demais então assim eu sou muito sortuda e é por isso que hoje eu venho mostrar aqui mais realizações mais coisinhas que aconteceram aqui gente e só tenho uma coisa pra falar pra vocês tem muita coisa chegando tem muita coisa pra acontecer vocês vão ver tanta coisa nesse canal que vocês não tem noção então vocês que não são inscritos se inscreve nesse canal e bora acompanhar tudo porque eu digo a vocês vai valer a pena pra mim e pra vocês pode ter certeza então bora lá que eu vou mostrar agora pra vocês eu já falei tanto né gente mas Deus é extraordinário minha gente já começo por aqui muitas de vocês já conhecem minha casa mas muita gente não conhece essa parte aqui de fora eu nunca terminei por isso que não vou mostrar mas também é tudo arrumadinho aí olha só aqui na sala comprei o o centro olha que lindo gente eu falei pra vocês né comprei os negócios de decoração e eu achei a coisa mais linda deixa eu tentar mostrar aqui como que ele é aqui por baixo ele é bem eu não coloquei nada aqui embaixo mas eu achei a coisa mais linda eu queria ele todo de vidro mas quando eu vi esse eu me apaixonei e eu achei que ia ficar lindo aqui na minha sala aí o rack ficou do mesmo jeito com a TV e aí eu deixei só essa aqui mãe tirou as outras coisas porque eu já vou mostrar pra vocês as novidades na cozinha também e o que vocês acharam gente perfeito né ai gente eu fico tão feliz cada coisinha que eu compro e olha só isso aqui ficou outra perfeito olha só troquei como eu falei pra vocês o sofá e ficou mil vezes melhor a cor tudo ficou muito melhor e ele é bem diferentão gente ele tem rodinha aqui na parte da frente ele é maior do que o outro olha como a almofada é bem diferente mais bonita né e ele é daquele tecido eu não sei como é que fala é tipo um suede um suedezinho bem macio bem totalmente diferente do outro aí as almofadas ficaram as mesmas aqui na sala gente eu vou comprar aqueles quadrinhos que tipo colocam aqui embaixo outro mais em cima e outro mais embaixo vou fazer alguma coisa aqui em cima porque fica muito sem nada tipo fica o sofá e nada na parede aí aqui ficou do mesmo jeito mas já tá ali arrumando ó já tá trazendo vou mostrar já pra vocês as novidades ali da cozinha então gente eu acho que eu já mostrei as bancadinhas né aqui do da cozinha e tô esperando pro moço vir fazer a bancada aqui ó comecei uma bancada que vai vir assim um mármore branco e descendo tá vai ficar muito top gente aí também ó lembra que aqui desde quando eu fiz ficou sem as luminárias né e eu comprei duas lindas gente num fornecedor que é até fornecedor da lista e eles vendem de tudo assim umas coisas bem legais aí os dois daqui eu vou mostrar pra vocês depois a coisa mais linda gente não vou falar a cor porque nossa incrivelmente linda aí olha só o que eu comprei aqui comprei esse armário olha só comprei esse aqui deixa eu ver se eu mostro melhor vou tirar aqui a mesa a cadeira olha só aí comprei esse gente é muito top chique muito chique mesmo aí coloquei as coisas que eu falei que era pra enfeitar a minha panela tá aqui porque não tem outro lugar mas deixa eu tentar mostrar de longe olha que lindo gente ficou e comprei esse achei a coisa mais linda tô apaixonada aí gente esses dois aqui que eu comprei é só tipo provisório porque aqui na cozinha eu vou mandar fazer ela toda planejada inclusive minha geladeira ainda não chegou era pra ter chegado hoje não chegou amanhã eu vou mandar mensagem aí a cozinha tá basicamente assim ó mesa e amei olha só aqui dá pra vocês ver melhor bem na chegada ó como tá ficando incrível né aí mãe já mandou um monte de coisa aqui ó copo taça um monte de coisa travessa que a gente ama travessa né ó muita coisinha de vidro aí mãe também já colocou um monte de coisa aqui e eu vou arrumar quando eu terminar de arrumar eu mostro pra vocês ó prato copos olha só tá bem arrumadinho mãe desde cedo que tá aqui em casa ajeitando tudo cheguei tava tudo bem limpinho aí aqui tem vasilha também ainda tá com ela eu não quero muita coisa gente que eu não vou eu mal fico em casa mas mãe já mandou tudo isso aqui ó e eu amei olha as travessas gente olha muita coisinha olha só mas sabe que eu gosto olha o que ela já mandou mas eu aguento mas é isso ó o que vocês acharam do móvel lembrando que é provisório vai ser meu armário que vai ser feito como que é planejado balcão de mármore né tudo bonitinho aí esses provavelmente depois eu vou vender mas aí foi só provisório porque eu preciso gente de um armário tipo aqui em casa não tinha copo não tinha prato não tinha talher não tem nada aí agora não agora como vai ter a geladeira aí já vou comprar o fogão também acho que quando chegar a geladeira quando fizer o balcão aqui eu já vou comprar o fogão aí pra ficar bem mas o que vocês acharam gente eu tô tão bestinha com tudo e eu vou organizar tudo e volto mostrando pra vocês como ficou a cozinha o que vocês acharam o que vocês acharam Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Acabei quebrando o copo. Porque se não quebrar o copo, não sou eu. Deixa eu mostrar como que ficou aqui a parte dos vidros. Mãe comprou. Mãe comprou. Ó, ficou assim. Aqui, gente. É porque eu ainda não vou utilizar essas coisas, sabe? Mas ó, aqui tá tudo sujinho. Porque era tudo de mãe. Tava bem guardadinho. E ela compra e deixa tudo guardado, ó. Aí eu só deixei aqui. Porque ela vai vir depois com a menina lavar tudo isso aqui. Vai lavar todos os copos, as coisas. E os talheres. Mas é tudo novinho, ó. Só falta lavar. Mas eu deixei aqui improvisado. Porque eu vou comprar dois que eu vi. Dois bem bonito. Diz aqui, tampadinho. E vou deixar aqui com estalher por enquanto. E aí, aqui, ó. Ficou só parte de plástico. De tapoé. Olha só. Só tapoé mesmo. Inclusive da marca da tapoé. Todos. Minha mãe era viciada. Aí tinha um monte e dividiu comigo. Olha só. Mas tá ótimo, gente, isso aqui. Eu não quero muita coisa, não. Não gosto. Aí, como não tem água aqui em casa. Ainda não comprei o filtro. Aí eu sempre trago uma vasilhinha com água e deixo aqui. Mas minha cozinha tá assim. Só falta a geladeira agora. Pra completar. Ai, gente. Nossa. Aos pouquinhos, tudo tá se encaminhando. Tudo tá ficando da forma que tem que ficar. Por mais que seja provisório, mas eu gostei muito, viu? Muito mesmo. Ana. Fala aqui com as meninas, ó. Dê tchau com as meninas. Tchau. Foi isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Eu tô aqui na correria pra ver se ainda posto esse vídeo ainda hoje pra vocês. Porque hoje eu não consegui postar nenhum vídeo. Mas vou cuidar aqui bem rápido pra postar pra vocês. Tomar um banho. Deitar no meu sofá. Assistir o Netflix. E descansar, né? Porque também não sou de ferro. Mas, ó. Já deve ser o quê? Umas oito e tanto da noite. E eu tô aqui ainda na correria pra vocês verem. E aí eu vou tomar banho. Tô dizendo que vou pra Netflix. Mas mentira. Eu vou ainda pegar o outro celular. Responder todo mundo que tiver lá do atacado. De lista. De tudo. Aí vou responder pra depois. E assistir. Ficar de boa. Aí eu não respondo mais ninguém. Vou assistir. Vou dormir. E aí só amanhã. Porque amanhã é terça-feira. E vocês já sabem que terça-feira lá na loja. É um Deus nos acusar. Ai, gente. Meu sofá. Beijo, gente. Até o próximo.